Na próxima segunda-feira, 1º de dezembro, é o dia mundial da luta contra a AIDS. Em função disso, aqui em Sorriso, o SAI, Serviço de Assistência Especializada, disponibilizará os testes rápidos para a detecção do vírus HIV. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode se dirigir ao nosso setor durante essa semana para realizar esses testes. A importância, eu ressaltaria, é o fato de conhecer o seu perfil sorológico para o HIV. A gente sabe que, estatisticamente, nós temos que, para cada pessoa identificada ou sabedora que é portadora do vírus, nós temos no mínimo mais uma que desconhece isso. Então, daí essa importância. E, uma vez detectado, quanto antes começar o tratamento, melhor vai ser a vida, a qualidade de vida dessa pessoa. Então, por isso, nós achamos essa a maior importância, detectar o mais precocemente possível para que não venha nem necessariamente manifestar sintomas da doença se tratar o quanto antes. Apesar de ser aberto e da orientação para que todos façam, Júnior afirma que existem grupos mais suscetíveis a pegarem a doença. Qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, ou que manuseie, ou que, de certa forma, esteja em contato com material biológico, ou seja, material humano, amostra biológica, ela é suscetível. As manicures, como eu falei, não elas propriamente, mas há o risco. Quando? Quando se faz a unha, digamos, de uma pessoa que tem o vírus, houve uma perfuração, aquele material foi exposto ao sangue, e se aquele material não for lavado e esterilizado corretamente, teoricamente, se ele for utilizado em uma outra pessoa em que também haja um corte, aquele material pode vir a contaminar. Isso é mais comum em hepatites B e C, mas também, teoricamente, é possível quanto ao HIV. Mas existem pessoas que, às vezes, ficam com medo de agulha. Não precisa. O furo é pequeno e o teste é simples. O teste é tranquilo, não vou mentir para você que não há dor, mas é uma dor mínima, né, suportável sem problema. A gente faz um pequeno furo na polpa digital do dedo e vai coletar uma gota muito pequena de sangue. Essa é a amostra, né, já é amostra suficiente para a gente fazer o teste e ter um resultado. O resultado fica pronto em 20 minutos. É importante ir até o SAI, que funciona na Avenida Porto Alegre, ao lado do UPA, portando o cartão do SUS e um documento com foto. A campanha vai até sexta-feira da próxima semana. Nós vamos fazer da segunda até a sexta-feira, ou seja, de primeiro até o dia cinco, das sete até as dez e meia da manhã. E é importante frisar para a população que não precisa esperar anualmente essa campanha para fazer, para conhecer o seu perfil quanto ao HIV. Todos os dias, se alguém tem interesse, pode vir ao setor. Nós estamos em horário comercial, sete a onze e de um às cinco. Então, qualquer dia, pode se dirigir ao setor, que não só o HIV, né, outros exames também, né, nós encaminhamos a fazer nos laboratórios particulares que são conveniados com a Prefeitura. E aí E aí E aí O que é isso?